Um sargento da polícia militar foi preso, suspeito de passar informações para membros de uma facção e fazer a segurança do líder da organização criminosa. Diz de marinha! Meu Deus do céu, mas rapaz, como é que pode, né? Os pessoal investigando, investigando e pá! Bateu nele. O repórter Tony Black tem as informações. Um policial militar é preso por polícia civil, juntamente com a polícia militar. A prisão dele não foi efetivada somente pela polícia civil. Mas o que é que esse policial militar estava fazendo fora da lei para ser preso? Ele pertence a alguma facção? Ele é um homem de comportamento desviado? Quem tem a resposta é exatamente este homem, Coronel Erisvaldo Viana. Ele é o comandante do policiamento Meio Norte, que é ali, abrange inclusive, a cidade de Pedro II, onde este militar foi preso. Comandante, o que é que esse PM fez para ser conduzido à prisão? Na verdade, esse serviço foi fruto de um serviço das Forças de Segurança Pública, através de seus serviços de inteligência, que identificaram indícios de desvio de conduta de um determinado policial militar. E de pronto, o comandante-geral, Coronel Sheva, determinou a corrigidoria até a cidade de Pedro II, juntamente com a Draco, chegando lá, prenderam em flagrante o policial militar, que estava com sinal identificador de um veículo automotor adulterado. Esse policial militar foi trazido para Terezina, porque em audiência de custódia, ele fora decretado sua prisão preventiva. Ele estará à disposição, tanto da corrigidoria, para averiguar, através de um procedimento administrativo, seu desvio de conduta, bem como a Draco, que ficará com a responsabilidade da investigação acerca da participação desse policial militar no cometimento de crimes. Comandante, o senhor é um dos homens sérios desta polícia militar do estado do Piauí. Este homem, se tiver qualquer envolvimento, um comportamento que possa realmente, inclusive, manchar a própria polícia, porque não é ele ou qualquer um, dois, três, mas pertence, e a farda da polícia é uma farda que tem que ser respeitada. Este homem será punido na forma da lei, se ele tiver qualquer envolvimento com facções? Não tenho dúvida. Ele vai ser submetido a um procedimento administrativo, onde vai ser dado a ele o direito ao contraditório, a ampla defesa, e verificado realmente que ele teve esse desvio de conduta, por que não dizer que ele será responsabilizado? Até porque o nosso comandante-geral, o coronel Cheiva, não admite, sob hipótese alguma, o desvio de conduta por parte de qualquer policial militar integrante da polícia militar do estado do Piauí. Então está aí o comandante do policiamento meio-norte, o coronel Erisvaldo Viana, falando à população do estado do Piauí e do Nordeste, por que não dizer do Brasil acerca da prisão de 1PM? E agora ele está claro sobre as investigações que foram necessárias. Na Leite, então na tela da TV Antena, 10.